Quanto ganha uma baiarina? Uma baiarina dos Roussão. Você e o Justus ficam assim, divididos no espelho. Conseguem trabalhar? É... transar o carro? Ah? Transar o carro? Beijo. Beijo, tchau, tchau. Vou pelo ar? Oi, gente. Esse foi um dos episódios mais marcantes dos últimos anos na TV brasileira. Quando o repórter do Pânico na TV, Evandro Santos, passou mal. Teve o início de AVC na frente do apresentador Faustão. Isso aconteceu há alguns anos na TV e muita gente até hoje fica chocada com o que aconteceu. Eu não consigo imaginar você assim, triste. Mas eu não sou. Você não conhece o meu carro. Então, André, deixa eu te falar uma coisa. Você vai ficar aqui hoje. Você vai ficar aqui. Do hospital. Sim. Você vai ficar aqui na minha casa. Eu não vou ficar aqui na hospital. Nós vamos precisar, principalmente por conta dessa alteração de fala e de comportamento que você teve. Provavelmente foi um episódio que você teve transitório. Não que seja definitivo. Você precisa ficar em observação. Eu não quero. Você vai ter uma casa. Um divino hospital. Eu sou o único que passa tudo isso. Ok? Isso. Evandro Santos conseguiu se recuperar e até hoje faz tratamento contra as drogas. Ele lembra que sofreu muito após esse caso e que o Pânico da Band e a turma da Band também torceram e o acolheram. Bom, que bom que não aconteceu nada demais e que a gente ainda está rindo com o Evandro Santos. Bloco social. Tchau, tchau.